O tratamento do Game of Thrones pra vocês. Rainha Furacão. Você vai cuspirar minha cara de novo. Alto lá, Rainha Furacão, que não foi um cuspe. Foi um chafarezinho de fogo de nada. Alto lá, Rainhas. Alto lá, e o Jon Snow está aqui. Mostrei, Fimó. Vocês estão, estão, estão pedindo pra eu ficar ruiva e olha onde eu tô. Será? Será que vem aí? Os furacões, eu não conheço os furacões não, Ari. A gente vai viajar de Unidas Seminobos, tá? Porque eu não... Isso, lá pra Joatinha, Anga, tomar biscoito de polvilho. Ó, tem sol agora. Tem sol. E mate. Gente, vocês querem saber o que eu tô fazendo? Estou produzindo conteúdo pra Unidas. Vocês sabem que eu sou embaixadora da Unidas há quase um ano. A Unidas Seminobos. E hoje foi um encontro de todo o time, todos os embaixadores aqui em São Paulo. E a gente tá filmando, tá fotografando. E se eu puder, eu mostro mais spoiler pra vocês. Assista também os nossos outros vídeos do canal 1900. Esses que estão passando na sua telinha. Foram postados aqui. Então, se você não viu, corre pra assistir. E deixar aquele super like. E aí E aí E aí E aí